É o seguinte, participa aqui, te inscreve do canal, manda o super live, manda super live, super chat, tá? Aí eu vou comprar um prendedor para o Roger, tá? Comprar um prendedor para o Roger e aí acabou, não tem mais. Tá bom, pessoal? As contratações do Grêmio, era o que eu queria dizer para vocês. Está cada dia mais difícil acreditar na direção do Grêmio. Está cada dia mais difícil. Os caras não falam, quando falam, o vice de futebol é para falar em videogame. O presidente ontem foi cobrado pelo Renato, na coletiva do Renato. O Renato disse, estávamos aqui em reunião, sim. E o presidente, eu não sei onde estava. Não tem problema do presidente ter ido no planeta Atlântida. Não tem problema algum. É um direito dele. É um direito, ele vai aonde ele quiser. Agora, no momento em que o Grêmio entrou na fase de desespero, sim, entrou na fase de desespero para contratar, a situação é outra. A situação é outra. Por que desespero, Farido? Eu vou explicar. Porque o Grêmio ontem correu até o Botafogo e ofereceu 20 milhões de reais. 20 milhões de reais pelo Tiquinho Soares. 33 anos. 20 milhões de reais. Ah, joga no Grêmio? Hoje, qualquer um joga no Grêmio. Com todo respeito...